O fortalecimento das relações políticas, econômicas e comerciais entre Angola e União Europeia foram avaliadas no dia 13 de março em Luanda, no encontro que o Vice-Presidente da República, Manuel Vicente, manteve com um grupo de embaixadores europeus. O grupo foi encabeçado pelo representante da União Europeia em Angola, John Christian Gordon-Krieg. E dele fizeram parte os embaixadores das repúblicas da Bélgica, Polônia, Portugal, Suíça, Espanha, França, Itália, Alemanha e Suécia, bem como os dos reinos dos Países Baixos e da Noruega. Segundo o representante da União Europeia, as relações com Angola são muito positivas e fortes. A União Europeia e os Estados-membros têm relações muito positivas, muito fortes com Angola e queremos, temos a intenção de ainda fortalecer essas relações. Então falamos sobre as possibilidades, como podemos fazer isso, como podemos facilitar o investimento europeu aqui em Angola. Para Jean Crick, o vice-presidente da República confirmou o interesse angolano em investimentos externos, em especial europeus, os quais podem contribuir para a diversificação da economia angolana. Aponta ainda o seguinte. Temos relações políticas muito intensivas, temos um diálogo político sobre a situação regional. Angola assumiu um papel muito importante, assumiu responsabilidades aqui na região, mas também no nível mundial, nas Nações Unidas. Então temos todo o interesse de aumentar este diálogo. O interlocutor considera a União Europeia como o parceiro mais importante de Angola e que efetiva cooperação em áreas como as da saúde, desminagem, água e saneamento, educação e agricultura sustentável. Quanto à possibilidade de novos investimentos europeus, o diplomata explicou. É assunto dos países membros. Eles promovem o papel das suas companhias, mas eu sei que tem um grande interesse das empresas, de muitas empresas europeias que têm um papel forte aqui em Angola e procuram agora maneiras como ainda podem aumentar, intensificar a sua presença. A União Europeia é uma união econômica e política de 28 Estados-membros, independentes, situados principalmente na Europa. A União Europeia é um grande interesse da União Europeia. Obrigado.